Quero falar um pouco sobre o óleo em gel revitalizante de uso noturno da Impala que se tornou o meu queridinho do momento. Ele faz parte do lançamento da nova linha Revita Neio. Ele contém extrato de bambu, ácido hialurônico, ajuda no crescimento saudável das unhas e o mais importante, ele é hipoalergênico. E também tem esse pincel de fácil aplicação. E o uso dele é bem simples, é só você aplicar na sua cutícula, fazer movimentos circulares e o produto logo já vai ser absorvido. O uso dele é diário e noturno. Comecei a usar já tem alguns dias e estou completamente apaixonada pelos resultados. Agora me conta o que você achou desse super lançamento.